Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, estamos aqui no melhor modo online do Forza Motorsport, na minha opinião. Enquanto rola essa corrida online, a gente vai trocar uma ideia de como está a experiência dos jogadores aí depois dessa última atualização 3.0. Para quem não está sabendo, o Forza Motorsport recebeu sua terceira atualização, trazendo um novo circuito de Hockenheim, que está ótimo, a zebra não está escorregando. Nas corridas de classes, antes só vinha uma classe, agora vem duas classes por semana. E a Mercedes AMG GT3 também, que é um excelente carro aí, que dá para competir com o Audi R8. E alguns eventos aí do modo campanha, para quem não sabe, eu já peguei a Lamborghini Sexto Elemento, maior canseira fazer aquele modo lá para pegar ela. E infelizmente o carro é um carro ok, não achei muito top não, a gente tem outras opções. Uma dica aí para quem gosta de correr na classe R, mano, o pessoal está dando um downgrade nos carros da classe P e eles estão correndo muito bem na classe R, tá? Depois eu vou trazer um vídeo explicando como que você faz isso. E para quem não sabe, esse modo que eu estou correndo aqui é um tipo de corrida online que eu gostava muito de fazer no Forza Motorsport 7. E eu estava torcendo para chegar logo esse novo Forza Motorsport, para a gente fazer esse tipo de corrida aqui, onde todo mundo anda com os mesmos carros. Uma pena que depois que lançou o novo Forza Motorsport, a transmissão original está muito ruim. Ela é muito lenta e tem muitos jogadores, até pro players, como o Wesley da RBM, que aparece muito aí na nossa live. Ele falou que até evita de correr nas classes mais baixas, onde a transmissão é original. Porque é bem chatinho mesmo você ficar passando as marchas com aquela transmissão original. Que foi uma ideia da comunidade aí, que o Chris Isaac, diretor criativo, aceitou essa ideia. E na prática não agradou, acho que nem o pessoal que queria que introduzisse essa transmissão mais realista, que eu nunca vi em nenhum outro jogo. Então, como essa transmissão não agradou muito jogadores, eu gosto de fazer essas corridas particulares com carros mais modernos. Onde você pode utilizar a transmissão apenas manual. A troca de marcha fica um pouquinho lenta, mas ela é mais agradável do que um carro muito antigo. E esse modo aqui, a gente fica fazendo várias corridas aí com a galera do grupo. E a gente vai upando os carros pra levar pras corridas online. E o bacana é que todo mundo anda com o mesmo carro, aí fica mais competitivo, vamos dizer assim. Só que eu percebi que depois desse último update, tem muitos jogadores que não estão correndo mais com a gente. E eu fui analisar o comentário de alguns jogadores, e tem muitos aí que vão comentar também. Que o jogo simplesmente não está abrindo depois desse update. A gente tem comentários positivos e negativos. Eu até hoje, depois do update 2.0, não tô tendo nenhum problema. Às vezes o meu FPS, quando eu saio de uma corrida e entro em outra, mas é muitas vezes, ele cai pra 60, 55. Aí eu tenho que reiniciar o jogo pra funcionar normal. Outro problema que eu tô tendo é que quando eu abro o jogo, a primeira inicialização dele é muito demorada. Eu até vou dar uma dica pra você aí que vai iniciar o Forza, ele fica lá carregando bem lento. Fica apertando a janelinha do Windows, ele fica acelerando mais o carregamento. Infelizmente, esse erro eu acho que só vai ser resolvido lá pro ano que vem. Que vai ser aí o nosso próximo update. Enquanto isso, a gente tem que ter paciência. Então, se você tiver com problema de inicialização, é só você ficar apertando a janelinha do Windows aí. Que pode ajudar você a iniciar o seu Forza mais rápido. Mas tem jogadores que, infelizmente, não estão conseguindo nem abrir o jogo. Ele simplesmente fecha. Como esse jogo, ele é de muitas plataformas, né? Tem muita gente que joga em vários tipos de placa de vídeo aí. Eu só não tô vendo o pessoal reclamar a galera dos consoles, né? Principalmente o Xbox Series X, que o pessoal tá falando aí que tá rodando muito bem. E em termos de gráfico, eu tava analisando aí o pessoal que joga nas 40, 90. O jogo tá muito bonito, cara. Comigo tá aceitável, eu acho o jogo bonito em alguns momentos. Mas pro jogo ficar top mesmo aí é nas placas de vídeo série 40, né? Eu acredito que uma 40, 70 pra cima já tá rodando bonito o jogo no talo. Eu consigo colocar meu jogo no ultra, né? Mas, às vezes, dependendo do tipo de pista e condições climáticas também, ele não fica tão fluido igual um Forza Horizon 5. Aí eu prefiro colocar ali no alto, algumas coisas no alto, algumas coisas no baixo. Como você tá vendo aí, ele não tem nem aquela simulação de reflexo que o Forza Horizon tem, que é muito bonito. E já que a gente entrou nesse assunto de gráfico, pra quem não sabe, eu não vi o vídeo ainda, mas a Digital Founders realizou uma análise técnica do Forza Motor Sport comparado com o Gran Turismo 7. Ambos os jogos foram submetidos a uma análise técnica aprofundada, baseada em gráfico e taxa de FPS. E como eu joguei o Gran Turismo 7, né? Tem até vídeos aí no canal de corrida online. Eu tenho certeza que o Gran Turismo ganhou em termos de gráfico e de modelagem de carro também. E como esse pessoal, eles fazem análise mais dessa parte técnica, que nem gráfico e FPS, a parte mais importante ficou de lado, né? Que é a experiência de condução. É por isso que esse tipo de análise, ele divide muita opinião. Eu mesmo tinha o Gran Turismo 7 e optei por vender e não me arrependi de não ter jogado mais o Gran Turismo 7. Porque é um jogo muito bonito, o modo campanha é muito bom. Ele tem um menu bem imersivo, né? Aquele menu onde você vê tipo um mapa ali, é muito bonito. Só que na hora que você vai jogar, não é tão interessante em termos de experiência de condução. Se você entrar na live da Twitch agora, você vai ver que tá todo mundo jogando com aquela câmera que só mostra o velocímetro. Então, pra quem gosta de jogar na câmera externa, assim como eu, uma pegada mais simcade, o Gran Turismo não é muito interessante. Agora, pra quem gosta de jogar no volante e naquela câmera que só mostra o velocímetro, o Gran Turismo é interessante, né? Mas se você olhar na Twitch, tem poucos jogadores jogando o Gran Turismo. Porque, querendo ou não, o Gran Turismo, ele não é pra ser um simuladorzão igual a Seto Costa. Ele é pra ser um jogo simcade igual o Forza. Só que a experiência dele jogando nesse tipo de câmera que eu tô jogando, não é tão imersiva. E a gente tem que ser sincero, né? O Forza Motorsport, ele se destaca muito por conta disso. Você tem a movimentação do carro mais suave. A experiência de condução no controle é muito boa. Principalmente o feedback que você tem no controle. E eu vi algumas informações da Digital Founders falando que o Forza Motorsport, ele se destaca muito bem em termos de reflexo. Que jogando nas placas de vídeo top aí, no Xbox Series X é muito bonito. Incluindo o Ray Tracing, a iluminação que é muito boa também. E o som ambiente, o nosso som de alguns carros aqui é muito top. Comenta aí se tem algum carro aqui no Forza Motorsport que você curtiu demais o som. Alguns carros eu não gostei, né? Pra quem teve a oportunidade de andar com o Lexus LFA aí, o som dele eu prefiro os mais antigos, que era muito mais agudo. Então é isso, mano. Na atualização 3.0, divide opiniões. Com certeza aí nos comentários vai ter gente elogiando e o pessoal criticando essa última atualização. Mas os desenvolvedores disseram que estão trabalhando para melhorar. Principalmente a questão da inteligência artificial do jogo e a experiência online aí. Na questão das punições também, que o pessoal tá esperando a atualização. E por enquanto as penalidades estão meio que sem lógica. No último update, os desenvolvedores disseram que vai ter melhoras gráficas aí. Tanto pra quem joga num PC de baixo orçamento e pra galera aí que tem placas de vídeo da série 30, assim como eu. Pelo que eu tô vendo, os desenvolvedores querem que o Santos do Forza tenham paciência. Porque até o meio do ano que vem, o jogo vai tá muito bom. Mas eu quero saber sua opinião, comenta aí o que você achou. Se o seu jogo tá bom ou se tá crashando. Por enquanto, meu, graças a Deus, tá funcionando. Se gostou do vídeo, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e aproveita. Na descrição do vídeo tem lista de dicas do novo Forza Motorsport aí pra você aproveitar melhor o game, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. E aí